Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Inclusive, se você não me conhece, dá uma observada aqui embaixo desse vídeo, tem uma caixinha vermelha com escrito INSCREVER-SE. Já se inscreve nesse canal, que eu tenho certeza absoluta que eu não vou te decepcionar. Eu prometo não te decepcionar, que tu vai dar muita risada nesse canal maravilhoso e vai se divertir muito. É verdade. Porque tem muita coisa boa vindo por aí. Enfim, galerinha, vamos continuar com o meu pensamento, com a minha linha de pensamento, que dois vídeos atrás eu fiz 48 horas bebendo líquido. Somente bebendo líquido, no caso, né? Por causa de um exame que eu fiz, enfim... E vocês gostaram muito dessa história de 48 horas. Então agora, eu decidi que este canal inovador agora fará 48 horas das coisas. Se eu já sofria nas 24 horas... O que que custa fazer 48 horas, não é mesmo? É mesmo! Enfim, eu decidi hoje fazer 48 horas comendo ovo. Somente ovo e tempero, talvez, pro ovo. Mas não fugir disso. Só que ovo tá bom, muito fácil, beleza? Dá pra cozinhar ovo e comer durante 48 horas, tranquilo. Não se passa fome nem nada. Então, pra dificultar um pouquinho... Porque a gente não gosta de coisa fácil, não é mesmo? Eu vou fazer 48 horas comendo ovo sem repetir o modo de fazê-lo. Ou seja, vamos comer ovo mexido, ovo cozido, ovo frito... Sei lá. Vou inventar formas, vou procurar formas. Na real, o ovo já faz parte da minha vida há muito tempo, por causa dessas dietas da vida, né? Que a gente está aqui tentando manter um caripinho. Deu, é mesmo? É mesmo! E aí, consequentemente, a gente já vai aprender formas de utilizar o ovo na nossa vida. Que o ovo é maravilhoso, é cheio de nutrientes, faz super bem. Fechou? Então agora, 9 da manhã, estou iniciando este vídeo de 48 horas comendo ovo. Então é o seguinte, como eu tô indo pra academia... Vou aproveitar pra ir pra academia de manhã, já hoje, é que eu vou conseguir. Eu tô fazendo aqui, vou fazer 3 ovos mexidos para o café da manhã. Então, ovo mexido, primeira forma de comer ovo. Só queria mostrar a minha espátula, que tem tudo a ver com este vídeo. Enquanto isso, eu vou fazer os meus ovinhos mexidos. Que eu não consigo gravar e fazer com a mesma mão. Ó, bebêres! Aqui está meu... Ó, tá saindo até fumacinha! Que lindo! Aqui está o meu café da manhã e pré-treino. Aí, depois da academia, eu já vou passar no mercadinho. Por quê? Um aviãozinho! Bem pequenininho. Porque eu não tenho tanto ovo, assim, em casa, né? Então, hoje eu vou comprar aquelas caixas de 30 e, né? 48 horas de ovo, acho que é mais ou menos o que eu vou precisar. Pronto, galera! Já saí da academia. E estou no mercado. Minhas compras serão um total de ovos! Olha esse carrinho! Babes, então eu vou preparar meu almoço. Que, como eu faço? Eu vou fazer a segunda forma do ovo. Que eu fiz durante muito tempo em dietas e coisas. Porque eu não usava mais fritura, óleo, nem nada. Então, eu vou ensinar pra vocês. No caso, essa frigideira, ela está bem utilizada, né? Não bem bola pra essas coisas, por favor. Acendei essa luzinha. Tem que estar bem aquecido a frigideira. Aí eu vou quebrar os ovos. E aí eu vou mostrar pra vocês, porque não está dando, né? Sozinho. Ó, quebrei os ovos na frigideira. Aí eu vou colocar um pouquinho de água. É tipo uma colherinha de sopa de água. E vou tampar. Ela é mais ou menos no vapor. Ó, ele vai ficando pronto no vapor mesmo. Aí tu escolhe se tu quer deixar a gema mais mole, mais durinha. É muito gostosinho. Ó, aqui ele está prontinho. Eu amo gema mole. Então, eu deixei a gema mais molezinha. Olha que delícia! Ai, 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 que delícia. E esse será o meu almocinho. Confesso que há muito tempo eu não comia ovo assim. Então, eu estou adorando. Que eu tive uma época que eu enjoei real. Mas também aprendi todas as formas possíveis de fazer roupa. Nossa. Sério, testem em casa. Fica muito bom. E é muito saudável, porque é feito na água. Tipo, não tem problema nenhum. Podem me julgar, podem comentar aí embaixo. Que eu sou louca, mas eu não uso sal. Eu acostumei há muito tempo. E não me faz falta nenhuma. Babies, cheguei em casa. Eu fui para uma reunião. Inclusive, eu peguei chuva. Olha que beleza. Eu tinha lavado o cabelo e feito cachos. He, he, he. Os cachos não existem mais. Estou bem feliz. E, olha o que eu tenho aqui. Suspiro. O suspiro nada mais é do que clara de ovo e açúcar. Então, o que eu falei para vocês, que valia ovos e temperos, né? Açúcar, sal, orégano, canela, essas coisas. Dá para colocar. Então, isso quer dizer que meu lanche da tarde vai ser suspiro. Nem é tão ruim assim comer ovo por 48 horas. Vai dizer, fui criativa nessa, né? Imagina se eu ia fugir do doce, amando o doce do jeito que eu amo. Bebeiros, chegou a hora da minha janta. E eu confesso que eu já estou começando a não ter mais tantas opções assim. E aí, eu fui procurar na internet uma janta legal, diferente. E eu encontrei ovo poché. Que é, pelo que eu li na internet, é uma coisa que até alguns chefes têm dificuldade de fazer. Mas depois que tu aprende é muito fácil. Se é ou se não é, eu não sei. Porque é a primeira vez que eu vou tentar. Eu li na internet, vi um tutorial na internet. Que tem que fazer. Ferver água. A água está fervendo. Colocar vinagre branco. Fazer tipo um redemoinho, assim. Tipo, mexer a água em círculo. E quando eu tiver em círculo, largar o ovo dentro. Entenderam? Não. Esse tutorial maravilhoso. Então eu vou tentar. Só que eu não sei se eu vou conseguir filmar. Porque, né? Aqui o ângulo não é muito bom. Mas eu vou tentar filmar pra vocês. E vou tentar fazer o ovo também. E aí? Acho que não deu nem um pouco certo. Não, na real acho que até deu. Ele tá se reconstituindo agora. Olha, eu não sei na real se tirar essa parte. Bom, seguinte. Pronto, ficou. Agora, se tá bom, eu já não sei. Que tá com cheiro de vinagre. E não sei se faz muito sentido. Eu vou filmar o ovo pra vocês. Não eu. Vocês cansaram de me ver já. Vamos ver se deu certo. O certo do ovo poché é, nesse momento, botar em cima de uma torradinha, né? Mas já que estamos comendo somente ovo, ele tem que, tipo, explodir. Vamos ver se eu sou boa cozinheira. Caraca! Eu! Mas eu muito vou na cozinha. Inha, 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 inha. Cara, eu tô feliz. Sou muito em chefe. Primeira vez que eu faço o ovo poché e já acertei. Fora me contratar. Confesso que eu tô feliz de verdade. De verdade. Vamos provar. Eu fiz dois, no caso, né? Esse aqui tá mais feio. Nossa, mano. Ficou muito bom. Caraca! Eu tô bem em choque, na real. Porque ele ficou com uma camada de gema mais durinha. E aí, ela molinha no meio. Quem é essa cozinheira? Meu, ficou muito bom, de verdade. Vamos ver se o outro explode também. Ninguém segura a cara da cozinheira. Nossa! Olha... Não. Vou mostrar pra vocês. Pega esse ponto do ovo. Nossa! Eu lacrei. Eu lacrei, 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 lacrei. Muito bom dia, bebêres! Acordei, já tomei um banho. Tô pronta pra sair. Só falta comer. Então, eu vou preparar o meu café de la manhã. Ó, botei a frigideira a esquentar. E o cardápio de hoje será o omelete. Tcharam! Mais uma inovação. Vou fazer o omeletezinho aqui. Só bater o ovinho, jogar na frigideira e já mostro pra vocês. Prontinho, bebê-iris. Tá aqui meu omeletezinho. Hum, que delícia! Eu vou comer, que vai ser meu café da manhã. E eu tenho duas reuniões. E aí, eu volto para almoçar em casa. Porque, né, temos ainda umas 20 horas de ovo nessa vida. É melhor com queijo? É claro! É melhor com queijo. É melhor com queijo bem. Baby, cheguei em casa. Tudo certo nas reuniões, graças a Deus. Agora eu vou almoçar. Na realidade, já é, sei lá, umas 3 da tarde. Mas eu ainda não comi nada. Eu tô falando que esse ovo é maravilhoso. Porque eu não tô com fome, de verdade. Eu vou almoçar, porque eu vou sair de novo. Senão, eu nem precisaria comer. Tipo, eu tô muito tranquila. Muito tranquila mesmo. Mas enfim, estou aqui já fazendo meus ovos, huevos cozidos. Que vai ser o almocinho do dia. Bom, já estou aqui com meus ovenhos. É branco demais, né? Não vai focar. Tá tudo bem. Esse sim, eu ponho sal. Porque ninguém merece. Ovo cozido é um negócio que não me agrada. Eu gosto de ovo, mas cozido... Cozido, né? Porque antes eu falei cozido. Gostamos aí. Confesso que esse tá gostoso. Então, galera. Chegada a academia agora. Vou fazer o quê? Ovo frito. Que eu nem sei se eu sei fazer ainda ovo frito. Porque faz muito tempo que eu não faço. Desde que eu parei de comer fritura, que nem eu falei pra vocês ontem. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Ovo frito é muito melhor do que aquele na água que eu faço. Obviamente. Mas não faz bem. Então não comam fritura. Preservem a saúde de vocês. Não, mentira. Pode comer sim. Mas não sempre. Tá? Não. Muito bom. Sabe que eu tô chocada com o quanto o ovo realmente sacia? Porque eu não tô com nada de fome. Nada, 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 nada. E tipo, amanhã de manhã já faz 48 horas. E eu tô muito suave. Muito suave. Estou choquita com os ovos. Choquita. Não, melhor, chocada. Quem vendeu o ovo é chocado. Acho que não precisava ter explicado. Não sei do bem. Até amanhã de manhã. Muito bom dia, meus amores. Chegamos a 48 horas comendo o ovo. Acabou de completar. 9 horas da manhã. E eu ainda vou fazer um café da manhã, né? Vamos ser justos. Que eu já tô saindo de casa também. Então já vai ser meu cafezinho da manhã. E eu vou mostrar pra vocês que é um café da manhã que faz parte da minha vida durante muito tempo. Quando eu não tava comendo carboidrato e tal. Tava cuidando super. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Fechou? Antes de tudo, gostaria de mostrar que fechamos a caixa inteira de ovos. Que bacana! Muitos ovos dessa menina. Ó, eu coloquei duas claras. Aí eu coloco canela. E eu vou colocar um pouquinho de nibs de cacau. Ou pode ser cacau em pó também, né? É porque eu usava cacau em pó, mas eu tô bem viciada nesse nibs de cacau. Que ele dá uma crocância. E aí mexe tudo. E coloca em forminhas. Ó, bebês. Coloquei em forminhas. E coloquei na airfryer 15 minutos na temperatura máxima, 200 graus. Aí ele fica assim, ó. Um bolinho. Um bolinho gostosinho. De canela com cacau. Então tá aqui, meus amores, pra completar as 48 horas. É um bolinho de clara, canela e cacau. Que são temperos. Eu não estou fugindo... Tudo bem? Eu não estou fugindo da regra que é clara, que é comer ovos. A regra é clara. E eu tô comendo clara. Enfim, bebês da minha vida. Aqui completamos 48 horas comendo ovo. Tô maravilhosa. Não tive fome. De verdade, foi um vídeo que não tive fome. Foi muito bom. Zero reclamações. Se alguém vai comentar sobre passar mal e etc. Que todo mundo fala de ovo. Pra mim não acontece nada. Eu como muito ovo a vida inteira. Nunca aconteceu absolutamente nada. Quem ficou até o final, comenta caixa vazia. Que a caixa ficou vazia. Que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que ficou até o final. Deixa seu like, se inscreve nesse canal. E eu amo muito vocês. Beijo.